Fala galerinha colorada, vamos para mais um audiocast com as principais informações do dia sobre o internacional. Mas antes, peço que se inscreva no canal, ative o sininho, e se gostar do conteúdo, deixe seu like para fortalecer o canal. Então sem delongas, vamos ao que interessa. Com a lesão de bosquilha. Alguém vem? O jogador era uma peça-chave no esquema do treinador, com a lesão inesperada. A direção colorada vai ter que olhar o mercado da bola, à procura de uma reposição. Pois o técnico Eduardo Cudê, solicitou ao menos quatro novas contratações. Um zagueiro, dois meio campo e um atacante. Mas a direção colorada alega não ter verba no momento. Então vai ter que criatividade para encontrar uma solução. Já que o Cudê só consegue manter o ritmo da equipe com essas contratações. Outra informação é que o Brasil Sub-20 antecipou a sua partida. E vai liberar o atacante Yuri Alberto para se integrar ao grupo colorado e enfrentar a equipe do Corinthians. Com tantas baixas nos últimos dias, um retorno é muito comemorado. Então galera, esse foi mais um Audiocast Fúria Colorada. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like para fortalecer a gente, comente o que achou das informações, e compartilhe com seus amigos e familiares. Valeu!